Fala galera, Magrini Games na área, estou com mais um vídeo aqui pro canal, bom, eu fiz um vídeo que era pra gravar, eu fiz um vídeo, eu gravei em outro, eu gravei em um dia, só que aí, eu, eu sei que ele apaguei, aí, o vídeo era tipo, jogando com cena, tipo, vocês viram, minha live, eu, eu comi o sangue, poder novo já, cara, ou seja, pra poder novo já foi muito pouco, pra chegar a poder 10 do meu, meu primeiro brother, com tipo, poder 10, mano, e olha isso aqui, gente, não vou acreditar, gente, olha isso aqui, a amiga já, bom, Voltei galera, mano, o Gus, vai ser um sério aqui, há 3 dias, o Gus, vai ser um sério aqui, há 3 dias, eu quero liberar muito rápido ele, olha, mano, olha isso aqui, eu acho que ele é um fofa, né, passageiros de um trem abandonado há muito tempo, o Gus, mano, ele é uma certeza, pô, eu tenho umas missão pra fazer, mas antes, gente, eu vou tentar entrar legalmente, pessoal, com a missão, eu sou a pessoa, eu sou oturnista, eu tenho uma missão estratégica, com a missão, eu sou a missão estrategista, eu tenho que matar 3, geral, 3, 6, 9, 12, eu não sei né que tal tipo é só fazer isso aqui ó e vai rapidão mandando estratégia aqui vai montar isso tudo em geral não é isso que importa acabou a partir daqui mano dá para formar vida quando você ganha o poder estrangeiro o bicho o negócio dele eu não gosto dele que eu esqueci o nome né é poder estrela tipo óbvio né poder estrela é muito melhor que trecinho aí que esqueci o nome agora mas não é esqueci o nome é muito melhor né bora que vence logo essa partida aí para a gente ir para outra né mano é muito fácil você ver com o cenário qual o nome é treco ali cara não é nem não é que ele esqueci mesmo sei lá eu tô eu não era esse não burro tipo eu tô com 9400 cara tipo eu tô muito perto do que estou tipo do nada eu subi muito troféu com ele eu não tô depois de gente eu tô com o cara beijo demais cara meu deus bora aqui em nocaute meu deus meu deus meu deus eu vou morrer mano no nocaute muito difícil não de vencer de ganhar mano tipo era pra vencer minha primeira vez jogando com o cenário eu não sei jogar bora bora ai que estranho mano ai eu vou botar eu vou tentar né botar o acessório dele na tela que tipo eu vou tá eu vou tá com o dedo e tá no campo tô zoando quase que eu levo esse cachorro ah mano esse cachorro eu vou começar uma dica me desculpe mano 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 eu esqueci ai poder estrela o nome é burro eu vou botar eu vou tentar botar aí na tela talvez eu não consiga e é exatamente que eu não consigo caminhando no mundo na escola levei levei um levei um só falta mais 23 cara falta muito pouco falta muito 23 cara é muito foco muito foco eu pensava que eu ia renascer mano por favor não faz isso não mano tipo o Sam tipo é muito bom ele é o único braula que nasce com super Stars vou levar pela Sprout porque tá incomodando aí mano eu levei três pode só mais um bilhão mano eu nunca joguei a liga estelar ainda pra falar a verdade nem joguei mano deixa eu te falar um negócio aqui que eu não vou acreditar eu tava jogando com um cara aqui que ele, mano, eu não dei o cara, eu não esqueci acho que era o Fernando, mano, nada a ver o nome do cara, eu não lembro o nome do cara, eu acho que era Fernando eu não lembro, mano, o nome é difícil não é que é difícil, é que eu não lembro de memória eu não lembro desse nome, cara, literalmente eu acho que era Fernando, era Eduardo, era Gano eu não lembro desse nome, cara eu tava jogando uma partida com ele, uma partida uma partida com ele, mano, literalmente eu caio, eu joguei, eu tava jogando uma partida pra ganhar aí, aí eu, tipo, comecei, aí eu não, tipo, eu caí com o mesmo cara, mano eu fiquei, what? literalmente, eu caí com o mesmo cara, como assim? eu não sei como é que explica isso tipo, eu cheguei é porque, por exemplo, tava eu lá numa partida aí depois eu joguei uma partida contra esse cara que cai numa partida tava contra mim tava no time vermelho tudo bem, né? normal, uma partida normal só que aí, mano, vocês não sabem o que aconteceu óbvio que não vai saber, né? eu não contei e aí vem um ali aí, tipo, aí depois eu, ó eu ganhei a partida, óbvio, né? cara, eu roubo foi muito fácil é, eu venci a partida, né? aí, mano, aí, tipo, eu consegui eu consegui aí depois mano, eu não sei explicar nada aí, eu consegui aí, eu consegui, nem sei aí, eu fui jogar outra partida aí, esse cara eu enrolei, né? tipo, eu voltei pro lobby, essas coisas eu caí com o mesmo cara só que ele tava de cara não lembro tava de cara, normal cara, normal aí, se ele caiu comigo eu mano, eu te conheço, sabia? ele que maneiro, mano levei um aqui, ó já era, já era pra você ó, um não tem como eu sou o melhor do meu cabeça partida, mano acho que eu sou o melhor do meu pode retirar meu comentário vocês são meu fã retirar eu só de ver por aí, tá o melhor surge opa puxa, é bom deixou, deixou eu deixou eu deixou eu vai não, jubileu eu matei, eu jubileu você não sabe que nem eu tá, tá, jubileu mano, galerinha esse foi o meu espero que tenham gostado muito obrigado por assistir caramba, muito difícil cara muito obrigado por assistir e fui e aí eu e aí e aí Obrigado.